Prepare o bolso para abastecer o carro. O preço da gasolina vai subir e o reajuste não é pequeno. Olha, polêmica 1. O Tribunal de Justiça manda parar a construção de unidade básica de saúde no Vale do Amanhecer. Polêmica 2. Deputados distritais aprovaram estender o plano de saúde de ex-colegas parlamentares. E ainda no quadro consulte doutor de hoje, especialistas apontam possíveis efeitos colaterais do coronavírus na pele. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e está começando agora o Banho de Cidade, primeira edição. É, a gasolina subiu de novo e é o terceiro aumento só neste mês. E a Petrobras autorizou um reajuste, sabe de quanto? 12%. O litro podia ser encontrado nas bombas, em média, a R$ 3,29 e hoje ficou R$ 0,30 mais caro. O anúncio no aumento do combustível pegou esse professor de surpresa. Pensei até que ia continuar baixando o preço, né? É um absurdo esse país, né? Ainda mais essa situação que nós temos agora, quer dizer, é mais uma razão para a gente se solidarizar com todo mundo, né? A Petrobras anunciou o aumento de 12% no preço da gasolina nas refinarias. Mas nos postos, esse valor deve ser reajustado em quase 30%. De acordo com um sindicato que representa o setor, essa diferença se deve ao fato de não ter sido repassado aos consumidores os últimos reajustes. Nos últimos 15 dias, o consumo no mundo voltou porque vários países voltaram a se movimentar, a sair do isolamento. E o barril do petróleo hoje está a R$ 36. Nesse posto, por exemplo, o preço da gasolina no dia 10 de maio variava entre R$ 3,29 e R$ 3,39. Hoje, sem o reajuste, está em R$ 3,59, podendo chegar a quase R$ 4,00. Já que cada posto de combustível tem autonomia para definir o valor do reajuste. Cada um tem seu estoque, sua política de preços. Existem revendedores que conseguem trabalhar um ou dois meses no negativo, para manter sua carteira de clientes. A partir de agora, os agentes penitenciários daqui da capital vão perder se hospedar em hotel alugado pelo governo. Pois é, a medida visa proteger os agentes e os parentes dos servidores, principalmente por conta do alto índice de contaminação pelo coronavírus na Papuda. Mais informações chegando agora com o Adriano Oliveira. Colocar na tela aqui já o Adriano, interligando nossos estúdios aqui do Banho de Cidade e da Rádio Banho de News FM. Fala aí, Adriano. Boa tarde. Boa tarde. O projeto Orengo é muito semelhante àquele que já falávamos aqui sobre como funciona para idosos e médicos. O GDF acaba selecionando hotéis, entrando dentro desse processo e aí acabam deixando uma espécie de quarentena. A gente tem o caso dos idosos que estão no Brasília Palace, por lá também hospedados. E a ideia com os agentes não é muito diferente. Falávamos com a Secretaria de Segurança Pública e falamos hoje com o secretário, inclusive Anderson Torres. A ideia é de fazer um repasse à Secretaria de Turismo, que ficará responsável exatamente para a contratação do hotel. O que acontece? A Secretaria de Turismo contrata o hotel e a Secretaria de Segurança Pública é que vai verificar quais seriam essas pessoas ou quais seriam esses policiais que vão para esses hotéis. Ainda não tem a definição de qual hotel que vai receber, no caso, os policiais, mas a ideia é que o serviço seja contratado para 360 agentes que poderão contar com as medidas por pelo menos 30 dias, Orenco. Agora, Adriano, nessa entrevista na Rádio Mãe de News FM, você perguntou para o secretário também sobre concursos públicos. Tem muita gente que está nos assistindo aqui que está de olho em concursos que já foram realizados, em chamamentos. Qual foi a resposta do secretário, Adriano? É, no primeiro momento até o questionamento era sobre o concurso de praças da Polícia Militar, que estava previsto agora para junho. O secretário Anderson Torres falou que nesse primeiro momento há um adiamento, não só desse concurso específico para o mês de junho, mas também para os próximos. Há necessidade, sim, de uma reposição de funcionários em todas as áreas de segurança, mas em função da pandemia o secretário entende que não é o momento agora para fazer essa seleção e aí, sim, deixar passar esse momento para novamente se discutir o concurso que está em vigor e até mesmo os que podem surgir daqui para frente. Valeu, Adriano Oliveira. Falando da Band News FM, onde em um segundo tudo pode mudar, falando ainda de pandemia, agora a gente vai atualizar os dados do coronavírus em todo o DF. A capital do país teve mais um recorde negativo da Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados mais 418 testes positivos da doença. Desde o início da pandemia, houve a confirmação de 5.271 diagnósticos da doença e de 78 mortes. Em meio ao caos, a boa notícia é que 2.607 pessoas estão recuperadas do coronavírus e já venceram a Covid-19. O LGDF lançou um programa de teleatendimento de saúde para as pessoas que vivem em instituições de apoio. O trabalho vai ser feito por médicos voluntários. Cerca de 250 voluntários da área de saúde vão fazer consultas e orientar idosos, mulheres e crianças de 5 instituições de apoio do DF. Certamente são muitos beneficiados, mas posso destacar também o fato que o teleatendimento evita a corrida de pacientes aos hospitais de unidades de pronto-atendimento, UPAs, a unidades básicas de saúde, UBS, diminuindo a aglomeração e o risco da contaminação do Covid-19. O atendimento online será feito por meio de uma plataforma digital, que vai conectar os profissionais voluntários aos pacientes. Os primeiros atendimentos serão realizados na próxima semana. A gente entrou em contato com a Secretaria de Juventude e desde o começo recebemos muito apoio do secretário Léo Bígios, assim como do GDF, e é nessa parceria, é nesse encontro de vontade de fazer acontecer com a expertise e a abertura deles que a gente quer de fato melhorar a saúde de vários brasileiros e de brasilienses. Os voluntários são estudantes de medicina, profissionais da psicologia, enfermagem, fisioterapia e odontologia. Além de profissionais das áreas de comunicação, logística, gestão e suporte. O projeto não terá custos para os cofres públicos do GDF. A gente incentiva o voluntariado, tendo em vista que nós não estamos, vamos colocar assim, investimento financeiro público, mas nós temos sim um investimento de amor e falar nesse momento de pandemia sobre se doar é muito importante, porque mais do que doar algo material, eu sempre falei isso, mais do que doar algo material, é muito mais importante você se doar. Vamos falar agora sobre o coronavírus, não é só lavar a mão que ajuda na prevenção. O uso correto do ar-condicionado em ambientes fechados, por exemplo, é um dos cuidados que devemos tomar em casa. A limpeza precisa estar em dia para o aparelho não virar o vilão para quem tem doença respiratória. Aquele ventinho gelado que o ar-condicionado proporciona, mais do que nunca, tem merecido atenção especial. Afinal, se ele é usado em ambientes fechados, com grande circulação de pessoas, ele pode ser um vilão na luta contra o coronavírus. Mas dá para evitar tudo isso, desde que se tome alguns cuidados. Na clínica de nutrição, onde o Gabriel atende, a limpeza do filtro tem sido constante. A gente procura manter uma rotina de limpeza de forma mensal, devido ao tanto de pessoas que passam por aqui. Assim como a gente, num período como esse, por mais que seja difícil, a gente priorizou manter essa rotina justamente porque ele pode servir como um vetor de transmissão do coronavírus. Então a gente não podia deixar esse cuidado de lado. O Rafael, que tem uma loja especializada em manutenção de ar-condicionado, diz que essa higienização pode ser feita com ainda mais frequência durante a pandemia. Em ambientes residenciais, onde as mesmas pessoas ficam dentro do ambiente, recomenda-se que seja feita uma vez na semana. Escritórios, clínicas, lojas, ambiente que tenha uma circulação maior de pessoas, recomenda-se que esse filtro seja lavado uma vez ao dia. E se houver a necessidade de uma limpeza mais profunda, o cliente pode ficar tranquilo, porque os técnicos têm tomado todas as medidas de prevenção ao coronavírus. Quando você convida um agente externo para entrar na nossa residência, nós tomamos precauções como utilização de propé, luva e máscara, para o nosso técnico estar entrando na casa do cliente, deixar o cliente seguro e protegido. Mas esse médico afirma que além da manutenção diária para evitar qualquer problema respiratório, é preciso ficar atento a outro fator, a umidade. Essa umidade do ar relativa muito baixa pode ser danosa ao aparelho respiratório. Para os que já têm alguma doença respiratória, a umidade relativa do ar muito baixa é extremamente irritante. Para os outros indivíduos, normalmente não é. Porém, se houver um acúmulo de ar frio e umidade relativa do ar, isso pode sensibilizar os brônquios, pode sensibilizar as vias aéreas. E com isso surgirem sintomas respiratórios, como por exemplo a tosse. Então, se tudo estiver dentro dos padrões, dá para aproveitar tranquilamente o ar geladinho. Em Planaltina, a obra de construção da Unidade Básica de Saúde, que fica na entrada do Vale do Amanhecer, foi parar na Justiça. O centro da polêmica é esse lote que possui uma área de mais de 25 mil metros quadrados. A área destinada à construção da Unidade Básica de Saúde é um espaço público, que fica perto da entrada do bairro Vale do Amanhecer. Foi essa proximidade que fez a Ordem Espiritualista Cristã entrar com uma ação questionando o local onde está sendo construída a UBS. Para o grupo, o espaço já tinha uma destinação, uma praça para a cultura, lazer e eventos religiosos. Os representantes da doutrina disseram que a unidade de saúde pode ser construída em outro local e não na terra, considerada por eles como sagrada. Já o outro lado afirma que o processo para a escolha do lote passou por avaliação técnica e estava sendo executado de forma legal. É uma comunidade extremamente carente e que necessita dessa atenção em relação à saúde. Recorreu e estamos aguardando a decisão favorável para que a gente possa realmente edificar esse equipamento público que vai ser de extrema importância para aquela comunidade. Mas o Tribunal de Justiça, aceitando o pedido dos religiosos, determinou a paralisação da obra. Na liminar, o juiz reconhece que a população precisa da UBS. No entanto, o magistrado acredita que há perigo de dano irreversível, principalmente considerando o cunho religioso. Por isso, ordenou a suspensão da obra até que todos os fatos sejam apurados e, para isso, ainda não há uma data definida. A região do Vale do Amanhecer, situada em Planaltina, tem cerca de 30 mil moradores. O bairro recebe, por semana, mais de 3 mil visitantes. A seguir, estudos apontam possíveis efeitos colaterais na pele em pacientes com coronavírus. E o Bande Cidade está voltando daqui a pouco. O caminho do vírus da Covid-19 no organismo humano ainda é alvo de diversos estudos. Mas, a cada dia, a lista de sintomas causados pela doença fica maior. Agora, estudos estão apontando que, em alguns pacientes diagnosticados com a doença, podem apresentar problemas na pele. E, no quadro consulte, doutor, de hoje, vamos conversar por Skype com a dermatologista Cristina Salaro. Já está com a gente por aqui. Doutora, seja bem-vinda ao Bande Cidade. Quais são os tipos de problemas na pele que já são apontados como consequências da Covid, doutora? Exato. Obrigada por me receberem. Então, essa é uma novidade em relação ao coronavírus. Foi publicado um estudo há três semanas atrás, numa revista de muito respeito, dentre os dermatologistas e dentre todos os médicos do mundo, onde 21 médicos da Espanha relataram sintomas cutâneos em pacientes de coronavírus. Foram relatos de 375 pessoas que apresentaram manifestações na pele, possivelmente pelo coronavírus. E as manifestações, o que chamou muita atenção foi a variedade do tipo das manifestações. A mais comum foram as manchas rosadas ou avermelhadas, como as pápulas, que são umas bolinhas, no tronco e nos membros, braços e pernas. Essas pessoas, geralmente, eram pacientes jovens e evoluíram muito bem. Outro tipo de manifestação foi tipo um morticário, uma alergia. As pessoas relataram umas placas elevadas, eritematosas, principalmente no tronco, que coçavam bastante. Só que daí ficou a dúvida se era pelo Covid ou se era por manifestação de medicamentos que elas estavam tomando. Outro tipo de manifestação lembrou muito a varicela, catapora. Outro tipo também foi os dedos de Covid, que a gente chama, que são basicamente de dois tipos. Uma descamação, que lembra frieira entre os dedos, foi muito comum, principalmente em pacientes jovens e crianças, evoluíram muito bem. E o outro tipo parece muito queimadura pelo frio, na ponta dos dedos. A ponta dos dedos fica vermelha e é demaciada, inchada e pode doer um pouquinho. Agora, a manifestação que mais chamou a atenção e que teve o pior prognóstico foi quando a pessoa teve liveiro reticular ou necrose, ou seja, uma interrupção da circulação no local, geralmente em mãos ou pernas ou pés. E esse tipo de erupção indicou um alto índice de mortalidade dentre esses pacientes. Então, é realmente uma novidade em relação ao coronavírus. São vários relatos no mundo inteiro sobre a possibilidade desse novo vírus causar também manifestações na pele, manifestações cutâneas. Perfeito, doutora. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Tirou muitas dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Muito obrigado, doutora. Obrigada, eu. Olha, agora a Renata Dourado está chegando com um recado para você. É, meus amigos, o assunto do momento é um só, o tal do coronavírus. Tudo bem que a gente deve se preocupar, mas eu queria chamar a atenção de vocês para a outra doença terrível, que está fazendo o maior estrago aqui na capital federal, a dengue. O GDF tem feito de tudo para combater os focos do mosquito, mas e a população? Será que tem feito a parte dela? Eu vou dar um exemplo. Outro dia, em Taguatinga, cidade onde os casos de dengue aumentaram bastante de uns meses para cá, o GDF recolheu 12 toneladas de entulho. Próximo a uma parada de ônibus que fica em frente ao estádio Elmo Cerejo. Foi isso mesmo que você ouviu. 12 toneladas de entulho que o povo jogou na rua. E aí eu pergunto, como é que acaba com a dengue diante de um quadro desse? Gente, os principais soldados no combate à dengue somos nós. Precisamos ter consciência, não acumular entulho, lixo e principalmente recipientes com água parada. Como se já não bastasse o coronavírus, não é não? E olha só essa história. A Câmara Legislativa decidiu estender o plano de saúde para ex-distritais e ex-servidores. Tem detalhes chegando ao vivo com o Ângelo Nascimento. Explica para a gente essa história aí, Ângelo. Boa tarde. Eurengo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Uma história bastante polêmica que está rendendo críticas não só da população aqui do Distrito Federal, mas também de deputados da oposição, que alegaram o seguinte, que teve essa inclusão. Nem estava previsto essa discussão na pauta ontem, a aprovação na sessão remota de ontem lá da Câmara Legislativa e que foi uma manobra então da mesa diretora. Então essa decisão de estender aí o plano de saúde, assistência à saúde da casa para ex-servidores, comissionados e também para ex-deputados distritais recebeu pelo menos 16 votos favoráveis. Conforme essa nova proposta, o porcentual de 6% da receita total repassado anualmente ao Legislativo para manter o Fascal seria dividido com associados, aumentando então o número de inscritos no plano de saúde. Além disso, esse serviço deixaria então de ser pago apenas pela Câmara Legislativa. Essa despesa então seria dividida com esses servidores que poderiam continuar a permanecer de forma vitalícia nesse plano de saúde. Pelas novas regras, Orengo, procedimentos considerados de baixa complexidade, a cobrança seria de 20%. Já aqueles procedimentos considerados de alta complexidade, a cobrança já seria superior, seria então 50%. O destaque também nesse projeto é que as despesas odontológicas vão representar 44% das contribuições desses associados. Um outro ponto que a gente também tem que destacar aqui em relação aos ex-servidores comissionados. O que é dito pelos defensores? Eles devem, esses servidores que deixarem então, serem exonerados até o dia 31 de dezembro, poderão ter direito a permanecer aí nesse plano de saúde. Porém, eles devem contribuir um valor maior do que os demais, pelo menos é o que defende aí, quem está a favor desta medida, Orengo. Em relação também a essa proposta, ela é de autoria do deputado Rodrigo Delmasco, que é o vice-presidente lá da Câmara Legislativa. E como eu destaquei então, a emenda substitutiva ontem, aí a mesa diretora estendeu o plano de saúde para ex-parlamentares. E a alegação da vice-presidência da Câmara Legislativa em relação a esse plano, a aprovação é o seguinte, disse o seguinte, em nota, vou ler na íntegra aqui para quem está acompanhando a gente, que o regulamento aprovado para o Fascal, que é o nome dado a essa assistência de saúde da Câmara Legislativa, visa então modernizar o modelo de gestão administrativa e atualizar a política de assistência à saúde dos servidores e deputados, ou seja, uma aprovação na surdina, no apagar das luzes, Viorengo. Valeu, Ângelo Nascimento, trazendo todas as informações para a gente aqui no Banho de Cidade. E a Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de ameaçar de morte juízes, procuradores e promotores de justiça. Os mandados foram cumpridos hoje num condomínio que fica à beira do Lago Paranoá. Todo o material com conteúdo antidemocrático foi apreendido dentro de um escritório usado pelos investigados. A polícia chegou até os integrantes após rastrear e-mails enviados a juízes, promotores com ameaças de morte. Nas redes sociais, os dois homens divulgavam vídeos onde eles aparecem defendendo ações e pensamentos antidemocráticos. A reportagem completa você confere no Banho de Cidade, segunda edição, começa às 10 para 7 da noite. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar barrar os efeitos da decisão que obriga o GDF a devolver mais de 5 bilhões de reais ao Fundo Constitucional do DF. E o nosso comentarista, Cláudio Humberto, fala sobre esse assunto. É muito estranha, para dizer o mínimo, a decisão dos ministros do Tribunal de Contas da União de tentar obrigar o governo do Distrito Federal a passar ou repassar a pagar ao governo federal 5,6 bilhões de reais num momento de crise aguda, num momento em que a economia está paralisada. Os governos estão quebrados. Em tempos de pandemia, o TCU quer tirar do GDF quase 6 bilhões de reais. Parece coisa de quem não gosta de Brasília mesmo, como tem dito o governador Ibanez Rocha. E a seguir, o projeto Espalha Fé e Esperança por meio de cartas e vídeos. É o que você confere logo depois do intervalo. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje uma videoconferência com governadores e na pauta do encontro, aquele pacote de socorro emergencial aos estados. Vamos falar direto com a Natália Pazzi. Está lá no Palácio do Planalto, vai aparecer para a gente aqui. Muito boa tarde, Natália. Então, saiu aí a fumaça branca do encontro. Finalmente entraram num consenso sobre essa questão do reajuste ou não dos servidores. Natália, boa tarde. Pois é, Orango, muito boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. E nessa videoconferência, então, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que deve sancionar ainda hoje esse projeto de auxílio financeiro a estados e municípios. Nessa videoconferência com ministros e governadores também participaram o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. E os dois reforçaram a importância dessa ajuda aos estados e pediram também a união do governo federal com os governadores para enfrentar essa crise do coronavírus. Inclusive, durante essa videoconferência, Bolsonaro pediu consenso em torno da manutenção dos vetos dele a esse projeto de auxílio financeiro aos estados. Um desses trechos, um dos mais polêmicos, foi o trecho vetado que permitia o reajuste a servidores no período da pandemia. Esse congelamento era uma contrapartida pedida pelo governo, mas ela acabou sendo alterada. Esse texto acabou sendo modificado pelo Congresso. Bolsonaro disse ainda, Orango, que o governo defende, sim, o congelamento de salários de servidores até o ano que vem. Então, depois de muito tempo, de muito tempo de aguardo, desse projeto ter sido aprovado já no Senado, estava aguardando essa sanção do presidente Jair Bolsonaro. A gente teve essa videoconferência muito cordial entre todos os participantes. A gente está nessa expectativa de que saia hoje, então, essa sanção desse projeto tão importante de auxílio financeiro aos estados e municípios durante essa pandemia do coronavírus. Vai ter essa sanção com os vetos do presidente Jair Bolsonaro, inclusive sobre esse congelamento dos salários dos servidores. E esses vetos, eles ficaram acordados, então, de serem mantidos no Congresso. Por que é importante a gente ressaltar isso? Porque as últimas sanções feitas pelo presidente Jair Bolsonaro em relação a esses projetos da pandemia do coronavírus, elas estavam indo com vetos para o Congresso e esses vetos acabavam sendo derrubados. Então, hoje, depois de muito tempo de espera, de muita briga, inclusive, entre o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Doria, a gente teve esse clima cordial, teve esse texto, então, esse acordo entre eles para que essa sanção seja feita com os vetos do presidente e esses vetos não sejam derrubados, então, no Congresso. Para a gente terminar, eu quero apenas destacar duas falas. Uma dupla do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que defendeu esse projeto justamente pregando a união entre estados, municípios e governo federal. E também uma fala do presidente do Senado, Davi Alcumbre, que afirmou que os governantes, que o governo federal e os governos estaduais têm, sim, força, têm capacidade e responsabilidade para enfrentar essa pandemia e também para enfrentar os problemas que vão surgir depois dela, principalmente a desigualdade social que deve surgir depois por causa desses problemas econômicos que a gente vem enfrentando. Valeu, Natália Paz, falando ao vivo do Palácio Planalto, portanto, salário de servidores congelados, salários congelados até 2021. Olha, o número de idosos do Distrito Federal aumentou 73% entre 2010 e 2020. Atualmente, há na capital 346 mil pessoas com idades acima de 60 anos. E para essa faixa etária, que faz parte do grupo de risco da Covid-19, os cuidados precisam ser redobrados. A saúde mental entra nessa lista de desafios de manter o equilíbrio. E por isso, alguns alunos de uma rede particular de ensino fizeram cartas e vídeos para distribuir entre os atendidos do Lar dos Velhinhos. No papel, frases de incentivo e muitos desenhos. Tudo para chamar a atenção do seleto público. A Lua da Costa conta por que decidiu participar do projeto voltado para o Lar dos Velhinhos. Eu achei essa atividade super legal e importante para avisar para todo mundo com muito carinho e amor que a gente vai sim conseguir vencer isso juntos. Mais de 400 alunos participaram da iniciativa promovida por uma rede particular de ensino. O trabalho possibilita que os idosos selem novos laços de amizade. Pensamos na importância de levar um pouquinho mais de afeto e carinho para eles. Ficamos muito felizes com a participação de mais de 80% dos nossos alunos numa atividade tão linda quanto essa. A psicóloga que trabalha no Lar dos Velhinhos conta como a ação tem ajudado no resgate da autoestima dos moradores do local. Além disso, ajuda a reduzir o impacto do isolamento social. Esse momento aqui para a gente, para os moradores, é muito importante, né? Porque estamos sem receber visitas. As pessoas não podem vir aqui, então essas mensagens são um carinho com eles, né? A ação demonstra que mesmo em tempos de isolamento social imposto pela pandemia de coronavírus, dá para ficar junto por meio das palavras. Vá pelas mensagens, eu gostei muito. Agora a Renata Dourado volta com o recado para você. Quer preparar receitas incríveis na quarentena com os melhores produtos e gastando muito pouco? O supermercado Bela Via é o seu parceiro ideal. Isso mesmo, com oito lojas no Distrito Federal e em torno, o Bela Via tem um mix de produtos especialmente selecionados para fazer de você um chefe de sucesso na sua casa. O Bela Via tem um hortifrute impecável, com frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos. O atendimento da padaria, açougue e peixaria garante os melhores ingredientes para a sua experiência gourmet. Use a câmera do seu celular para ler esse código ou acesse bit.ly barra Bela Via na Band para ter acesso às melhores dicas de produtos e ofertas do Bela Via. Atendimento e produtos prêmio para você e sua família. Vem para o Bela Via. E o Bantacidade Primeira Edição vai ficando por aqui.